Neste fim de semana vivemos um feriado prolongado. Vamos saber a partir de agora como foram os índices de isolamento social em Teresina, a capital do estado do Piauí. Na semana nós tivemos uma boa melhora no isolamento social na cidade de Teresina. Na sexta-feira nós tivemos um acréscimo de 9,4% com relação à sexta-feira da semana anterior. Subimos de 43,2% para 52,6%. No sábado um acréscimo de 4,7%. Subimos de 45% para 49,7% de isolamento social. E no domingo foi onde nós tivemos um melhor acréscimo, onde nós tivemos a melhora maior no isolamento social. Subimos de 46,6% para 59,7%. Quase 60%. Subimos 13,1% no isolamento social. As melhores taxas de isolamento social estão na Matinha, com 68,1%. Depois Distrito Industrial, com 68,05%. O bairro, por enquanto, com 67,8% de isolamento social. Depois o Jockey, com 67,4%. E o Mafoá, com 67,1% de isolamento social. Dentre as menores taxas de isolamento social estão... Angélica, com 46,40% de isolamento social. Portal da Alegria, com 50,75%. Flor do Campo, com 51,2%. Pissarreira, com 51,55% de isolamento social. E Alegre, com 51,85% de isolamento social. A Prefeitura de Teresina também está utilizando uma nova metodologia de monitoramento do isolamento social. Agora nós estamos fazendo dois monitoramentos. O monitoramento que nós já fazíamos é baseado em internet e localização de aparelhos de celular. Ou seja, quando o cidadão se afasta a 450 metros da sua residência, o sistema envia pela internet um descumprimento do isolamento social. A nova metodologia, ela não utiliza nem a internet e nem o georreferenciamento dos aparelhos de celular. Ela é feita diretamente com as operadoras de telefonia. Ou seja, é considerado um descumprimento no isolamento social quando a pessoa sai de uma antena e entra na outra. Normalmente, uma antena dessa para outra possui uma distância de 400 metros. Mas ela pode variar. A metodologia que utiliza internet e georreferenciamento, ou seja, a localização de aparelhos de celular, monitora 217 mil pessoas na cidade. Já com essa tecnologia, que a gente monitora através das operadoras de telefone, nós temos quase 1 milhão e 500 mil chips monitorados. Porém, em Teresina, nós temos pouco mais de 860 mil habitantes. Então, os índices dessa tecnologia das operadoras normalmente ficam um pouco maior do que o índice que utiliza a internet e georreferenciamento. Porém, é importante utilizar as duas metodologias, porque a curva do isolamento social, ela valida uma tecnologia e a outra. Apesar da melhora no índice de isolamento social nesse final de semana, nós ainda estamos longe do índice ideal, que é o recomendado pelos médicos, que é de 73%. Apesar da melhora no índice ideal, que é o índice ideal, que é o índice ideal. Apesar da melhora no índice ideal, que é o índice ideal, que é o índice ideal, que é o índice ideal.